Te levanta, guri, vai te arrumar Tá na hora do colégio, tem que estudar Te levanta, guri, vai te arrumar Tá na hora do colégio, tem que estudar Imitando o meu pai, eu carreteava também Da mangueira até o pátio, vazia o vai e vem Com minha junta de bois, o colorado e o carijó A gamela era carreta, levando lenha pra minha avó O sabugo, meu cachorro, companheiro O cabo da vassoura, meu cavalo A sombra da parreira, meu fogão Vazia boy, ouvindo o berro do galo Era lindo dar um bico no açude Correr carreira na grama de pé no chão Tentear um jogo de bolita escondido Pular fogueira em festas de São João Numa gaitinha de boca eu floreava O meu pai que foi gaiteiro e me dava Numa coplita junto ao fogo de São Te levanta, guri Vai te arrumar, tá na hora do colégio Tem que estudar Tem que estudar Sob um saco de estopa Era onde eu cesteava No meu mundo de piazido Quase nada me faltava Mas o tempo impiedoso Foi roubando o que eu gostava Minha mãe sabendo disso Do meu sonho Do meu sonho Me acordava Te levanta, guri Vai te arrumar Tá na hora do colégio Tem que estudar Te levanta, guri Vai te arrumar Tá na hora do colégio Tem que estudar Tem que estudar Era lindo dar um bico no açude Correr carreira na grama de pé no chão Tentear um jogo de bolita escondido Pular fogueira em festas de São João Numa gaitinha de boca eu floreava O meu pai que foi gaiteiro imitava Numa coplita Junto ao fogo de chão Te levanta, guri Vai te arrumar Tá na hora do colégio Tem que estudar Te levanta, guri Vai te arrumar Tá na hora do colégio Tem que estudar Obrigado, coração, obrigado!